Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha, eis que saiu o trailer, primeiro trailer oficial de Madame Theia, novo filme do universo do Homem-Aranha na Sony, que tem ali o... vai ter com certeza, né, tipo, um novo Aranha-verso. Ano que vem tem dois filmes desse universo, além do Madame Theia, Kraven e Venom 3. Eu não faço a menor ideia do que esperar desse filme, o que esperar desse trailer, então, tipo, eu vou ser completamente surpreendido aqui junto com vocês. Vamos assistir? Vamos ver o que é Dakota Johnson, tá no filme, né, que fez 50 tons de cinza, tem também a Sidney Sweeney, que fez Euforia, e, bicho, vamos ver, vamos ver o que tem aqui nesse trailer, vem comigo. Ó, dá o like aí no canal, ajuda, tá, se inscreve aí se você puder, que você ajuda bastante a gente, tá bom? Vamos lá, um, dois, três, vai! O Homem-Aranha! O que é isso? Ai! O Homem-Aranha! Viaja o meu tempo! Opa! Olha aí! Olha, é o Homem-Aranha do Mal Vamos entrar o cara O Homem-Aranha do Mal Tá esquisito esse uniforme. Olha aí! Julia Carpenter. E aí? Ih? Ah, nossa, essa logo aqui ficou meio breguinha. Por causa dessa... É isso aí, galera. Então, aqui estão as três, no caso as quatro. A Madame Téia com elas três, né? Agora, esse uniforme aqui ficou meio esquisito pra mim. Vocês não acharam, não? É porque tem uma coisa também. Quanto mais os uniformes ficam... Eles vão ganhando variações. Vai parecendo cosplay, sabe? Tipo, e esse aqui ficou parecendo cosplay, na minha opinião. Cosplay no sentido... Não no sentido bom. Tem cosplays maravilhosos muito melhores que filmes de... Muito melhores do que figurino de filme, né? Esse aqui ficou parecendo um, sei lá, achei estranho. Mas aqui achei legal. E aí você vê, ó, o lance dele... Ele tem algum tipo de poder, tá vendo? Tipo, não é só... Não é só essa super força que ele tem. Tem um poder porque ela fica cheia de veia preta. Tá, e o lance do, né? Vai, volta e tal. Ela é uma paramédica que na hora que ela tem... Na hora que ela tem o acidente... mudou tudo. Ó, aí aqui dá pra ver. A teia. Madame e teia. Teia, madame. Aí aqui, ó... Cara, eu não sei o que que é isso, mas... Parece alguma coisa de aranha aqui também. Será que essa daqui é a Madame e teia original? E aí toca nela e passa esse... Sabe? Pode ser isso. Porque tem uma mão de bebê aqui, ó. Ó, a mão de um bebê aqui também, tá vendo? Ou ali era o pai, não sei. Aí, ó, ela sobrevive. Aí ela veio aqui, ó, de novo, né? Tipo, ela... Ela tava com o cara antes, aí depois acontece a batida. Ela tá vendo o que tá acontecendo no futuro, como a Madame e teia mesmo. Aí, ó, o que que tá aqui nesse... A New Record. Ah, não, é um... É um Sports News aqui, o jornal. Mas aí toda vez que aparece essa mulher aqui, ela aparece duas vezes. Eu fico imaginando que ela pode ser outra a Madame também. Mais uma vez mostrando, ó. Aí aqui tá a galera... O Ezequiel Sims entra. Ó, ele... Mesma coisa. E aí com as meninas de novo, né? As três meninas de novo. Aí, ó, a menina. Aí, ó, aqui são elas. Ó, Mulher-Aranha, Isabel Mercedes. Véi, tá muito esquisita essa peruca da... Não sei se é peruca, mas esse cabelo da Sidney Swing tá muito estranho. Esquiadinho. Ó, aí aqui é a mãe dela. Ezequiel Sims. Ezequiel Sims. Aí, ó. Aí, ó. Ó, ó aí esse... A... 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 Aí, ó. Tá todo mundo conectado. Engraçado que eles já entregaram isso aqui de conexão, né? Olha lá, ele aqui. Aí, aqui é falando que elas vão se tornar, né? Então, aqui, ó. Aqui eu acho que é a Mulher-Aranha, né? Aqui é a Sidney Swing. Quando ele fala... Você não tem ideia do que essas pessoas vão se tornar. Então, ele tá lá. Porque ele viu o futuro, de certa forma. E aí, ele viu o que que elas se tornam, ó. Aqui é a Mulher-Aranha. Aí, aqui é a Isabel Mercedes. Não sei se aqui... Ela vai ser algum estilo de Mulher-Aranha também. E aqui... Eu não sei qual o nome dessa atriz. Eu vou ver direitinho. Mas ela tá, né? Com o estilo aí da... Do aranha lá do... Da Guerra Civil dos quadrinhos. Meio futurista aqui. Aí, ele viu o futuro. Ó. Aí, aqui é a Sidney Swing aqui, ó. Com o poder dela. Tem aí um Hadoukenzinho, sei lá. O que que é isso aqui dela? Ele tá tentando mudar o que vai acontecer. Eu sei, ó. Ele aqui, ó. E ela tem poderes também. Aí, aqui ela. Ó. Lutando contra ele. Aqui, provavelmente, num futuro onde ela vai matar ele. Alguma coisa assim. Porque ele já tá com o cabelo branco aqui, né? Se você quer sobreviver, precisa com a família. Ó. É, ela prevê e eles conseguem, né? Então, ó. Aqui também já é, ó. Aqui, a roupa dela eu não consigo identificar direito. Mas tá bem diferente. Sei lá. Não me passou muita confiança, não. O que que vocês acharam aí? Deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu! Tchau. Tchau. Obrigado.